Música Você tem se sentido pressionado com o seu chefe? Ele te dá missões impossíveis, faz brincadeiras de mau gosto? Você pode estar sendo vítima de assédio moral. Quando a conduta é abusiva, repetitiva, praticada por palavras, gestos, boatos, ameaças visando humilhar o trabalhador, isto pode ser também considerado como assédio moral. Olá, Solimar. Quais são os principais tipos de assédio moral? Olá, Clésinaldo. Olá, internautas. Existem, na realidade, vários tipos de assédio moral. Mas o mais comum, o mais frequente que acontece nas empresas é aquele praticado pelo chefe imediatamente superior junto ao seu subordinado. Solimar, o dia 2 de maio é o dia mundial de combate ao assédio moral. Esse trabalhador, ele ainda tem medo de denunciar o seu chefe? É uma pena, Clésinaldo e internautas. Mas, embora o assédio moral, ele seja uma situação que expõe o trabalhador, expõe a imagem do trabalhador e da trabalhadora, há humilhações, inclusive onde o chefe, às vezes, expõe situações sobre a orientação sexual da pessoa, sobre a orientação religiosa, ou qualquer outra orientação que a pessoa tem, indiferente do grupo, mesmo assim, ainda tem muita gente com medo de denunciar. Olha, a lei de número 2848, de 7 de dezembro de 1940, em seu artigo 136, traço A, afirma que depreciar, de qualquer forma, e reiteradamente, a imagem ou desempenho de servidor público, ou empregado, em razão de subordinação hierárquica, funcional ou laboral, sem justa causa, ou tratá-lo com rigor excessivo, colocando em risco, ou afetando a sua saúde física ou psíquica, pode acarretar em uma pena de 1 a 2 anos de reclusão. Isso realmente pode causar problemas na saúde desse trabalhador, Sônia Bárbara? Com certeza, não há dúvida alguma. Inclusive, há situações em que são irreversíveis, né, esses danos, e algumas, inclusive, podem levar, inclusive, à situação de depressão. Olha, só para reafirmar o que você acabou de dizer, para a estudante de psicologia, Cássia Pedroso, de 24 anos, ela é estudante e estagiária, numa clínica de pessoas sem autoestima, em razão do trabalho, a humilhação repetitiva e de longa duração, interfere diretamente na vida desses trabalhadores, causando danos até mesmo irreversíveis. Abre aspas, a fala da estudante, a agressão moral interfere na vida dessas pessoas de forma direta, ocasionando graves danos à saúde física e mental. Nós destacamos aqui para vocês, e para você também, Solimar, algumas condutas que caracterizam o assédio moral. As condutas mais comuns, dentre outras, são instruções confusas e imprecisas. A segunda, dificultar o trabalho. Atribuir erros imaginários ao trabalhador, a essa trabalhadora, exigir, sem necessidade, trabalhos urgentes, sobrecarga de tarefas, ignorar a presença do trabalhador ou da trabalhadora, não cumprimentá-lo ou não cumprimentá-la, ainda que não lhe dirigir a palavra. Fazer críticas, brincadeiras e brincadeiras de mau gosto ao trabalhador ou a essa trabalhadora em público, e impor horários inusitados. Essas foram apenas algumas das situações em que a gente pode estar citando, relatando. Mas o que fazer, depois que o empregado, Solimar, ou a empregada detectar esse assédio, a quem eles devem recorrer? Primeiro, ele tem que coletar provas, registrar todo tipo de ocorrência, anotar o dia, o horário, pessoas que testemunharam, anotar tudo, gravar conversas, imagens. Ele tem que se cercar de todas as provas. Segundo, procurar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, toda empresa tem, né? E também pode procurar o seu sindicato. Caso isso não resolva, ele deve procurar o Ministério Público. Olha, e a título de informação, já houve indenizações decorrentes de assédio moral, Solimar? No caso, o Banco Santander pagou uma indenização de 25 mil reais, a Caixa Econômica pagou 40 mil, e o Bradesco pagou uma indenização de 130 mil. Existem funcionários de sindicato que sofrem também assédio moral. Infelizmente, a gente tem que falar. A quem também esses funcionários devem recorrer? Essa é uma situação inusitada, né? Mas, realmente, acontece. E ele deve, no mínimo, se dirigir à diretoria para que esse assunto seja discutido na direção. Mas, se não for resolvido, ele deve procurar o Ministério Público e, em último caso, até o Ministério do Trabalho. Obrigada, Solimar, pelos esclarecimentos. Obrigada, Solimar, pelos esclarecimentos.